O chão fugiu com a noite, a cabeça derrotou com a vida. A dor no sangue do ódio, dos olhos abertos do sonho na noite imaginária. A tarde, a árvore eu escondo, fumo a visão escondida, os dias que fogem, as noites. Pobre fome, fome, pobre fome, pobre fome, pobre fome, pobre fome da amanteiga, vou deixar palavras e letras e eu, a vida levei, lavei, acordei e se dei.